Esse sim é o verdadeiro exercício do Poder, esse sim é o verdadeiro exercício do Parlamento. Eu falei na imprensa e eu volto a repetir aqui. Infelizmente, não se discutiu até a presente sessão do método das questões e hoje se faz isso. Eu falei sim, infelizmente, o Parlamento de Goiânia, com vários por esse Brasil, funciona como escritório do Executivo. A gente só despacha o Executivo. E hoje esse Parlamento dá uma comprovação contrária. Hoje sim a gente vai voltar, vai ter uma tomada de decisão, debatendo, discutindo o teor do projeto. E quando eu assinei o projeto do vereador Paulo Magalhães, eu assinei baseado no que ele diz dentro da proposta pública. Os vereadores deverão permanecer em treinário durante as sessões, às terças, quartas e quintas-feiras, comprovando a sua permanência por meio eletrônico, barra biomédico, sempre que houver a conferência do coro por parte da mesa diretora. Como já foi discutido aqui, e alguns vereadores colocaram essa alimentação, isso já é contemplado na lei orgânica, isso já é contemplado no Código de Postura, eu não compreendo por que a corregidoria dessa casa não pode ser favorável ao projeto. Então, isso é uma questão, se é uma questão jurídica, por que o parecer é favorável? Esse é o meu questionamento. Agora, que o vereador deve estar presente, ou deve justificar, porque todos nós também temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidade. Eu não me sinto no direito, não me sinto com capacidade de apontar nada, nem de defeito, nem de falha, a nenhum dos meus colegas, nenhuma pessoa. Eu acho que isso é um grande erro, a gente não é a rede. Hoje, eu estou sendo elogiada, mas amanhã eu posso estar sendo massacrada. Nada é como um dinheiro brasileiro. Então, eu não me sinto nesse direito, e principalmente, não é esse o meu papel que vem, eu não fui eleita para isso. Eu fui eleita para fazer o bem para a cidade de Goiânia, para discutir a cidade de Goiânia e a população de Goiânia. E eu vou votar a favor desse projeto, porque eu tenho plena confissão de que o nosso dever é estar presente nas sessões. Como disse o vereador Elias Vaz, algumas pessoas não cumprem com o seu dever, e as regras têm que ser instituídas, não para aqueles que cumprem com o seu dever, mas, infelizmente, para aqueles que não cumprem. Se essa regras já existe nessa casa, talvez o que faltou, e que pode ser instituído nessa gestão, é que o vereador faltou, responda por isso, seja punido por isso. Isso nunca foi um bocado de imprensa, talvez porque isso nunca tenha acontecido dentro dessa casa. A punição era necessária. O crime que não é punido, ou a falha que não é punida, ela é perdida. Infelizmente, essa é a regra do juro. Agora, eu quero deixar claro aqui, o meu lamento por essa sessão que desmerece, e não desce por um lado, mas desmerece o parlamento pelas críticas pessoais. Eu acho que esse não é nosso papel. A crítica pessoal não tem que ser trazida aos microfones, não tem que ser trazida à público. A crítica pessoal, quando ela é construtiva, ela deve ser feita diretamente a esse nosso colégio. Eu acho que esse sim deve ser a nossa escolha de mim. Muito obrigada, e uma boa votação a todos. Obrigada.